Fala rapaziada, beleza? DayVlogs na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Bom galera, o vídeo de hoje é o seguinte Há mais ou menos um ano eu tenho meu canal, entendeu? Eu nunca mostrei meu quarto pra vocês, nem fiz tudo pelo meu apartamento E hoje rapaziada, eu resolvi mostrar pra vocês meu quarto Por quê, mano? Porque eu quero que vocês fiquem mais próximos de mim, entendeu? Só que vocês me entendem Quero começar a trazer mais conteúdo pra vocês Fazer uns vlogs pesados pra vocês, entendeu? E mostrar tudo pra vocês, rapaziada No meu quarto, meu apartamento, meu dia a dia, como é que é E vou trazer vários conteúdos pesados nesse canal Então quem não é inscrito, quem tá chegando agora Já se inscreve, deixa o like Tenho certeza que você não vai aprender de se inscrever no canal, beleza? Vou trazer vários conteúdos pesados pra vocês Então, antes de mais nada, já vai deixando o like Se inscreve, então se não for inscrito Tamo junto, vamos pro vídeo Vem meu quarto pela primeira vez aqui no canal Então que vamos! Bom, rapaziada, vamos lá ver o quarto Então, rapaziada Vou mostrar alguns detalhes pra você É um quarto pequeno Mas é um quarto que eu amo Aqui, rapaziada Pra quem assiste minhas lives Aqui é onde eu faço minhas lives Minha cadeirinha com meu computador Só que não tá funcionando Então eu editava meus vídeos nele Agora não tem como mais Tem uma fotinha minha aqui, rapaziada Esse aqui foi o primeiro carro que eu tive, rapaziada Saudades desse carro Um carro muito bom Olha só como é que o moleque Era estiloso Muito top esse carro Esse aqui é cachorro com uns iPhone que eu tive Esse aqui é meu relógio Eu tinha uns 10 relógios, rapaziada Esse foi o único relógio que sobrou É um relógio muito bonito Da Tommy Entendeu? Um controle do portão Minhas agendas Pra eu anotar alguma coisa Meu foninho Ó, pra vocês Viu mais ou menos, ó Esse aqui é onde eu gravo minhas lives Onde eu sento Faço algumas coisas Tenho algumas ideias Esse aqui, rapaziada É o meu guarda-roupa, certo? É o meu guarda-roupa Tem algumas camisas minhas aqui, ó Não repara a bagunça ali, por favor Vou mostrar aqui dentro pra vocês, ó Tem umas roupinhas aqui e tal Isso aqui é a cortina que eu acho muito bonita Pra fazer, pra vocês verem A cortina do meu quarto, ó É a cortina do meu quarto Aqui é a minha cama, certo? É uma cama de casal Travesseiro só pra uma pessoa, né? Solteirão, fazer o quê? E aqui tem alguns sapatos meus, tênis Eu deixo aqui desse lado Pra vocês verem, rapaziada Mano, então esse aqui é meu quarto Deixa eu pegar mais pra cá É, na verdade é uma suíte, certo? Isso aqui é um Isso aqui é o tapete que eu tenho aqui no meu quarto, ó Vocês gostam? Tapete muito fofinho, né, rapaziada? Tapete do meu quarto E essa aqui, rapaziada Esse aqui é o banheiro Banheiro Na minha suíte Tem alguns perfumes aqui, ó Esse aqui é o perfume que eu gosto muito Gosto muito Alguns perfumes que eu tenho aqui também Se vocês conhecem algum Deixem nos comentários Maquininha Pra fazer o cabelo Tô cortando meu próprio cabelo, rapaziada Essa quarentena Sabe como é que é, né? Privada Chuveiro Então é isso aí, rapaziada Meu quarto é basicamente isso É uma suíte, certo? É uma suíte Tem o meu computador aqui Com a minha mesinha Meu computador Onde eu faço as lives Que vocês assistem Editava também os vídeos, né? Agora o computador não tá funcionando Eu tô editando pelo celular E esse aí, rapaziada Esse é meu quarto É um quarto simples Pequeno, mas porém Muito aconchegante Tenho Muita honra Em dormir nesse quarto Toda noite É muito bom Todo mundo deve amar seu quarto E, sei lá A gente pode melhorar esse quarto também Pode colocar, tipo Um guarda-roupa maior Sei lá Uma televisão Não, no futuro, né? Rapaziada Agora a gente não tá tendo condição Mas no futuro Quem sabe, mano? Quem sabe, né? E eu curto muito meu quarto, mano Durmo aqui, ó Vamos supor, rapaziada Pensa comigo Tô trabalhando aqui, ó Trabalhando aqui Editando um vídeo Fazendo uma live Fazendo algumas coisas online Aí eu dou um pouco espaço Dou um pouco espaço Mudando uns passos De repente, puxa, dentro da cama, rapaziada Já dentro da cama Já dentro da mãozinha Ai, ai Fique de boa De boa Só Curtindo Pois é, espero que vocês tenham gostado do meu quarto É, que nem eu falei pra vocês, rapaziada É o seguinte E é isso aí, então, rapaziada Esse é meu quarto Depois de um ano Eu resolvi mostrar pra vocês o meu quarto Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham gostado do meu quarto É um quarto que combina comigo, rapaziada É um quarto simples, entendeu? Eu também sou simples Então, é isso aí É o seguinte, rapaziada Se tiver muito comentário nesse vídeo Muito like Eu vou fazer o tour completo do meu apartamento pra vocês Eu também nunca mostrei vídeo aqui Nunca mostrei aqui no canal Vai ser a primeira vez Então já deixa muito like Deixa muito comentário Se você quer ver como é o meu apartamento inteiro E a área de lazer também Tem uma área de lazer bacana aqui Top de linha Quero mostrar tudo pra vocês, rapaziada Então, rapaziada Antes de mais nada Quem esqueceu de deixar o like Já deixa agora Se inscreve se não for inscrito Isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De coração mesmo Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Fui, valeu Tchau Tchau Tchau